Música Muito bem, nosso assunto agora é o esporte, a pré-temporada de Grêmio e Internacional. Quem tem detalhes sobre essa pré-temporada é o jornalista Ricardo Bolson. Olá Ricardo! Muito bem Luana, época de muitas especulações e pouco futebol efetivamente, principalmente para a dupla Grenal, todos os times do país também estão nessa situação. O Grêmio e o Inter estão treinando bastante. O Inter está nos Estados Unidos, como todos sabem, participa da Florida Cup. Nessa quarta-feira enfrenta o Bayer Leverkusen na estreia da Florida Cup. Se vencer as duas partidas que tem nesta competição lá nos Estados Unidos, pode vencer o título dessa competição internacional. O Inter que está numa fase de especulações sobre contratações um tanto quanto calma. As únicas especulações que rondam o time do Internacional nesse momento são efetivamente sobre saída de jogadores. Ontem, alguns diretores do Internacional confirmaram que o Meia Anderson pode sim deixar o elenco do Internacional. Isso porque os chineses já preparam outra oferta pelo Meia, uma oferta que deve rondar os 40 milhões de reais. Esse valor de 40 milhões de reais é considerado pela direção do Internacional um valor irrecusável. Tanto é que o Meia Anderson já está quase que de malas prontas para a China devido à quantidade de dinheiro envolvida nessa negociação. Também há poucas especulações sobre a reposição no gol do Internacional, já que Alisson deve deixar o Internacional no final do primeiro semestre deste ano. Alguns goleiros estão sendo sondados, entre eles Danilo Fernandes do Esporte, também o goleiro Jefferson do Botafogo e até mesmo o Fernando Musleira, goleiro da Seleção do Uruguai e também do Galatasaray da Turquia estão sendo sondados. De contratações era isso no Internacional. O Grêmio já vive uma questão um pouco mais complexa envolvendo contratações. Mas o torcedor, infelizmente, não pode se animar muito. Isso porque o presidente Romildo Bolzano vem dizendo de maneira subsequente, vem dizendo de maneira muito firme que não vai abandonar a sua austeridade fiscal na direção do Grêmio. Isso quer dizer que contratações caras não vão chegar ao tricolor. O irmão do ex-atacante Barcos, ex-atacante do Grêmio Barcos, que hoje também joga na China, tweetou nessa semana com a hashtag PirataCopeiro, em alusão ao fato de que o Barcos poderia estar voltando ao Grêmio. No entanto, a direção descarta. Isso porque o atacante recebe cerca de 700 mil reais mensais. O salário que é para as pretensões do Grêmio e para as possibilidades do Grêmio atualmente inimaginável. Também se sonda o atacante Guilherme Bou, do Racing, da Argentina, artilheiro da Libertadores do ano passado. Mas esse jogador custaria entre 7 e 8 milhões de reais. Aliás, entre 7 e 8 milhões de dólares. Significa aí 25, 26 milhões de reais. Também com um salário de 800 mil reais mensais é bastante irreal neste momento para o Grêmio. A direção também não confirma e deve manter a austeridade nas contratações para esse ano de 2016. Luan, é contigo.